Bem pessoal, Tamiflu acabou nas farmácias, muita gente reclamando disso e realmente, diferente da Covid, tratamento precoce, preventivo, que disseram que funcionava, a gente sabe que não funcionou, não tinha evidência, no caso da gripe, ela existe, é um remédio desde 99, então já estava distribuído nas farmácias, no mundo inteiro, a Anvisa aprovou, a FDA aprovou, então muito, mais de décadas a gente já sabe, só que a gente está vivendo um cenário de pouca gente vacinada e a gente vê um surto da H3N2, junto com isso, as pessoas estão procurando mais atendimento por causa de problemas de vias aéreas respiratórias, porque já estava todo mundo meio atento por causa da Covid, e muitos deles até com medo de ser Covid, então tem sido ousado muito, e a gente sabe que pelo fato do tratamento funcionar, muito médico tem prescrito, lembrando, todo mundo precisa tomar, eu tenho um vídeo aqui falando disso, nos comentários as pessoas perguntam, como é que faz? Procura o médico, né, aqui nosso papel na internet é informar sobre o tratamento, o que é e tal, mas a decisão é médica, ele vai ver se você tem mesmo a doença, se precisa, se só com sintoma ele vai tratar, se ele precisa de um teste específico, né, que dose ele vai dar por peso, por quilo, é toda análise que o médico faz, não é tão simples, se o tratamento, quantos dias vão ser, se ele vai fazer o tratamento precoce em você, que existe, né, com o Tamiflu, se ele vai fazer o tratamento nos primeiros dias, tem até tratamento profilático, então, tudo isso é análise médica, e por que sumiu? Porque veio um vírus, né, diferente, que é o Darwin, H3N2, pegou muita gente, né, foi de forma totalmente inesperada, nesse período, né, do ano, então as farmacias que não tinham produzido ainda grandes quantidades, né, mas tem sim remédio aí de farmácia, naquele sumiu, que acabou, tá tendo dificuldade maior, hoje em dia com internet tem farmácia que já vende, agora lembre, isso é só com receita médica, seu médico pré-escrevendo, tá bom? Se tiver qualquer novidade, se as farmacias que lançaram alguma nota e tal, sobre essa falta, que todo mundo tá sentindo nas farmácias, eu falo aqui com vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Tchau, tchau.